Se lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é Meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Você lembra daquela menina E que sentava no meu colo menina Pois é Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é Meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Eu sou todo o seu Mas a gente beija bem, beija bem E beija bem que bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem, que nós não tem E muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso, criticando minha bola hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo tá dando conto por aí Nos falta não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, que bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem, que nós não tem Nos falta não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, que bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem E muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E de calominha, para hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo tá dando coro por aí Nos falta não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem que bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Nos falta não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem que bom Aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Aumenta o sono no paredão, bebê Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas, eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Fica pra sempre Fica pra sempre Fica pra sempre Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bêbada Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Próxima pres manifestação Então empurra, 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 empurra Tá todo pra errar te suspended �비a de que ela gritando empurra A futbolhas cheias cleaning Tela beijada Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Tcharachachara, tcharachacha, tcharachacha Vivi alguma kitnet, não nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Viajou mesmo pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Tcharachacha, tcharachacha, tcharachacha Tcharachacha, tcharachacha Tcharachacha, tcharachacha Tcharachacha Vivi alguma kitnet, não nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Viajou mesmo pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Tcharachacha, tcharachacha, tcharachacha Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no gravo até sair na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram um áudio que dizia, então volta pra mim E a minha loucura Que coisa A minha loucura É tocando E a minha loucura Eu não vou É tocando Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Eu acho que tu superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou e não me superou, foi o seu namorado Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa quem ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa quem ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Pissamba, nós já pisa aqui, bebê Eu passei ali, pisa aqui, ó Chamando o piseiro, bota, bota, bota pra ela Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa quem ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa quem ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Beber sozinho Eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra Beber sozinho Eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe Tchau, tchau.